Fala galera, beleza? Hoje eu vou estar ensinando pra vocês aqui como você pode resolver o problema da sobreposição de tela no seu celular Android. Primeiro, as vezes você baixa até o WhatsApp ou a câmera mesmo não dá certo por conta dessa sobreposição, vou estar ensinando aqui de uma maneira simples como você pode estar resolvendo esses problemas. Eu mesmo já sofri com isso com relação ao meu WhatsApp, né? Vamos lá. Você vai vir aqui em configurações do seu telefone. Vai vir aqui em aplicativos. Gerenciador de aplicações. Vai vir aqui nesse mais aqui em cima aqui. Vai vir na segunda opção aqui, ó. De aplicativos que podem aparecer. Só clicar. E vai desmarcar. E vai desmarcar essas opções aqui, ó. Tudo. Desmarcou, desmarcou. Aqui, ó. Vai desmarcar, ó. Desmarcando todas essas opções aqui, você consegue resolver o problema da sobreposição. Se esse vídeo aqui foi útil pra você, não deixe de comentar, se inscrever e curtir aí o vídeo. Com tudo isso dito, valeu, falou e foi. E aí E aí E aí E aí